Olá, meu nome é Mário Hirata, eu sou presidente da Foren Invel, falando diretamente de Tóquio, eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, e temos mais um programa Você é Tóquio. E hoje nós temos aí, diretamente de Santa Catarina, uma pessoa espetacular que veio nos brindar com suas informações, seu estilo de vida e, principalmente, o seu modo inspirador. Michelle Sofiato, gratidão. Fiquei honrada com a tua presença aqui, tá? Obrigada, eu que fiquei honrada em estar aqui. Obrigada. Obrigado a você. Muito obrigada. Conta um pouquinho o que você veio lá de Santa Catarina e como você chegou aqui na TV Relacionamento. Kendi, é um grande prazer estar aqui, é um grande prazer poder compartilhar um pouco da minha história com você e com as pessoas que estão nos assistindo. Eu me sinto muito honrada. Eu acho que nós sempre devemos olhar para o nosso passado, para que nós possamos contemplar o nosso presente e aplaudir o nosso futuro, né? Eu agradeço pelo convite, acho que a gente precisa honrar essas pessoas que nos dão espaço. Então, muito obrigada pela oportunidade. Bom, eu sou catarinense, sou do interior de Santa Catarina, uma cidade que tem menos de 50 mil habitantes, bem pequenininha, chamada Xancherê. Muitas pessoas não a conhecem porque ela fica no oeste catarinense, certo? Já tem estátua sua lá? Ainda não. Ainda não. Ainda não, né? Quem sabe? Bom, eu saí de Santa Catarina tem 15 anos. Foi... Bom, eu estudei lá, fiz faculdade de administração com marketing na época, mas eu sempre tive, assim, sonhos muito grandes, sabe? Que ótimo. Sair da zona do conforto, né? Isso. Sabe, assim, a minha cidade é uma cidade interiorana, uma cidade tranquila, então eu tinha um trabalho confortável. Me formei, aí eu falei, nossa, mas eu quero viajar no mundo, eu quero conhecer lugares, eu quero conhecer países, pessoas, como é que eu faço? E a minha família, assim, nunca teve condições de poder bancar esse meu sonho, certo? Sim. Então, eu estudei a maioria do tempo escola pública, depois eu fui para a escola a parte do mar, com bolsa de estudo, sempre nessas condições, só que eu queria viajar. Aí eu falei, como é que eu posso ir para outro lugar do mundo se eu consigo, né, financeiramente? E aí foi em 2009, quando eu embarquei para trabalhar em navio de cruzeiros. É, uma coisa bem diferente, assim, né? E na época as pessoas falavam assim, nossa, você vai deixar o seu trabalho, porque eu era vendedora de carros. E, assim, em 2007, essa época, vendia-se muito, né? Vendia-se muito, né? E era um salário bom, digamos assim, né? Então, tinha uma vida ali, ok, né? Vendia os carros, morava com os meus pais, enfim, mas eu falei, não, vamos me desafiar. E aí, bom, eu fiz todas as entrevistas para trabalhar em navio de cruzeiros, fiz curso de inglês. E na época lá tinha 300 pessoas para passar na entrevista e foram 10 pessoas selecionadas. Eu estava entre as 10. Ah, eu acho que era para... Obrigada. Acho que era para eu ir. E aí, bom, embarquei no navio de cruzeiros, nunca tinha saído lá da minha cidade. Imagina, cheguei no Rio de Janeiro, lá no Porto, a hora que eu vejo aquele navio gigante, eu faço assim, meu Deus, o que eu vou fazer aqui, né? Desafios, né? E aí, bom, embarquei, teve assim, eu tive vontade de desistir, chorei, falei, meu Deus, trabalhava muito, né? Sim, verdade. Porque trabalhava muito, né? E é diferente de... você tem lá, você tem a tripulação, que é bastante gente, e você tem os passageiros. Os passageiros, eles estão pagando, porque eles querem tudo o melhor de férias. Mas a máquina para trabalhar tudo aquilo lá é realmente fantástica. Sim, porque se trabalha muito, né? Não tem dias de folga, então são todos os dias. E aqui é o negócio, todo dia tem que estar tudo prontinho. Exato. Não tem aquele negócio, hoje atrasou o café, hoje atrasou o almoço, hoje não tem desculpa. Exato. A coisa tem que realmente funcionar direitinho. Isso. Bom, e aí eu, né, assim, trabalhava muito, era totalmente diferente do meu trabalho. Aí eu falei, nossa, eu não posso desistir porque eu me lembrei o porquê que eu fui, né? Eu fui porque eu queria conhecer o mundo. Eu estava indo na temporada brasileira. Aí faltavam meses para eu chegar na Europa, digamos assim. Eu falei, não, vou aumentar até o final. Resumindo, o contrato ali era de seis, sete meses, eu fiquei um ano, primeira temporada, né? Cumpri um ano. E você foi para que localidades? Ah, eu fiz Europa, fiz Mediterrâneo e fiz Brasil, América do Sul, fui para muitos lugares. Deu mais de trinta países. Que bacana. Foi uma oportunidade maravilhosa. Não dá tempo muito de você conhecer as culturas, mas na hora que você conversa com os tripulantes, aquelas coisas assim, é muito bacana. É, foi ali que deu, assim, ó, destravou a minha mente. Eu falo que a mente é igual um paraquedas, né? Depois que se abre, ela não fecha. Então, assim, eu abri a minha mente ali para o mundo. Foi o start. Foi onde eu conheci pessoas diferentes, aonde eu vi as culturas, né? Porque como o navio passava por vários lugares, cada pessoa é de um jeito, né? Exatamente, é. Você tem culturas que gostam que você conversa assim, outras do outro jeito. Então, eu fui entendendo o comportamento das pessoas ali. Porque, imagina, sair de uma cidade do interior que as pessoas, é, todas parecidas, digamos. Aí você vai para um lugar que você tem missão do mundo inteiro. Também é um vocabulário que você tem que ampliar bastante, principalmente no idioma. Exato. Bom, e aí nisso eu fui desenvolvendo, ampliando, assim, essa minha questão. E aí, depois que eu saí do navio, fiz mais um contrato, dois contratos. Aí eu pensei, nossa, agora eu não consigo mais morar na minha cidade, né? Porque eu voltei, mas eu não me via mais lá. Assim, é uma cidade... O olhar muda. Muda. O olhar muda. Mas é o olhar mais ampliado, né? É uma visão plural. Exato. Assim, eu tinha 25 anos, jovem, né? Aí eu falei, ah, não, eu quero... Vou continuar. E aí, na época, meu irmão já morava em São Paulo. Aí ele falou, por que você não vem para São Paulo e faz curso de começar a de voo, trabalhar na aviação? Sim. Aí eu falei, olha, de repente eu não faça isso, né? Assim. Aí me mudei para São Paulo em 2013, fiz curso de comissária e entrei na aviação como comissária de voo. Sim, uma coisa. Né? E aí comecei a trabalhar, né, voando para vários lugares, porque eu sempre gostei disso, sabe? Eu sou uma pessoa assim que eu não consigo ficar muito parada num lugar só, né? Então eu gosto de viajar, explorar, para lá e para cá. Só que, em contrapartida, eu sempre tive um olhar muito atento para a imagem, para como as pessoas se comportam, sabe? Eu sempre gostei disso. E aí, no decorrer... Imagem de cinema, né, Chetinha? Imagem de cinema. Indicapra de revista, como que poderia ser. Isso. Olhava assim e falava, nossa, essa pessoa se comporta assim, essa comporta outra, essa comunica isso. Então eu sempre tive essas questões. É a luz, né? Isso. Ah. E assim, como comissária, recebendo muitos embarques, são muitas pessoas diariamente, né? Então, às vezes, quatro gols por dia, sei lá, 700 pessoas, 800 pessoas por dia, e cada pessoa é diferente da outra. Cada pessoa tem um comportamento. Aí eu ficava ali, ah, um dia e tal. E, conscientemente, eu meio que analisava as pessoas. Mas não por querer. Só que, quando nós pararmos para pensarmos, em sete segundos, nós já transmitimos uma imagem para as pessoas. Sim. Sem falar nada. Então, chegou ali um passageiro, deixa eu dizer, esse passageiro vai dar problema, esse não vai dar problema. Esse é sim, esse é santo. A pessoa não falava nada. Então, assim, é... A linguagem corporal, né? A linguagem corporal. Porque 93, né? Até 93% do que nós comunicamos não é a fala. É postura, tom de voz, vestimenta, cabelo, comunicação. Aquela primeira impressão. Exatamente. Isso. E aí, né? Para fechar aqui na aviação, eu falei, nossa, mas agora eu quero outro desafio. O que é que eu vou fazer? Aí eu fiz uma faculdade de design de moda, aqui em São Paulo. Que legal. Depois, é, adoro. Eu sempre gostei dessa área. Quando você gosta, não fica aquela aula torturante, né? É, não. Você curte aquilo, né? Não sei. Faz as perguntas, faz a experimentação da sua vida. Bom, é ótimo. Só que eu fazia junto com os voos. Então, para mim, foi muito difícil. É, não casava direito. É, porque eu tinha que acordar de madrugada, estudar. E assim, sabe? Nossa, eu não dormia quase duas, três horas de noite. Tratado, fuso horário da faculdade. Exatamente. Mas, consegui concluir a faculdade. E aí, acabei fazendo outros cursos de desenvolvimento pessoal. Fiz vários. Que eu adoro essa parte. Fiz curso de design de sapatos. E acabei indo daí para a Itália. Para estudar mais sobre como as marcas se comunicam. O que elas... O que cada um fala, né? Sim. Porque assim, eu pensei, moda é muito legal. Mas se você pensar só na moda, ela é futilidade. Né? Ai, macacá, macacá, não sei o quê. Mas se você pensar como estratégia de comunicação, ela é excepcional. Então, você usar a imagem atrelada à moda como uma estratégia, isso tem total diferença. Verdade. Sim. Por isso que a gente tem assim, um monte de estilistas, né? Aham. Para, do mesmo tecido, você vê aquele design maravilhoso, né? Exato. E aí, eu falei, nossa, como é que eu posso juntar e unir as duas coisas? Unir o design de moda junto com o desenvolvimento pessoal. Porque são duas coisas que eu adoro. Eu falei, por que não trabalhar com personal branding? Com marca pessoal? Porque todos nós somos uma marca, certo? Sim. Você é uma marca. Exato. Quem é o Candy? O Candy já é conhecido pelo seu programa, pelas suas entrevistas, por todos os livros que você escreveu. Então, você já tem a sua marca. O nosso nome é o nosso maior patrimônio. Sim. É, não tem como. O nosso nome, gente, isso é bíblico, tá? Escrito, né? É mais importante do que os perfumes mais valiosos. Então, nós temos um nome azelar. E eu sempre aprendi isso desde pequena. Cuida bem do seu nome. Se você der uma palavra, o seu nome que vai estar estampado. Então, é o que vale mais. Por isso que a conduta, a ética, tudo tem que permear a vida da gente. Exatamente. E aí, eu pensei, bom, vou unir tudo isso, né? Essas viagens, os lugares que eu fui, junto com o desenvolvimento pessoal e junto com a imagem. E aí, então, criei um método de personal branding, de consultoria de imagem, de posicionamento. Porque se você pegar isso como um item isolado, só a imagem, é só uma imagem. Mas você atrelar com toda a bagagem, com toda a experiência, com essa visão do mundo, com lugares que eu conheci, com as pessoas. Com essa visão ampla, junto com os cursos que eu fiz e com o que eu precisei, né? Pra chegar, né? Neste atual momento, conseguir compilar tudo isso e ajudar as pessoas a serem a melhor versão delas mesmas. A gente é maravilhoso e faz de você uma pessoa tão especial. Ai, obrigada. Você também. Uma pessoa que manda a luz. Porque eu falo assim, né? Nós podemos ter uma imagem externa maravilhosa, lindos, né? Um presente. Mas se você abrir esse presente, a embalagem tá maravilhosa. E lá dentro não tiver nada para oferecer, você é só uma mercadoria, só uma embalagem. Então, primeiro de tudo, o que nós precisamos fazer? Desenvolver o nosso interior. A nossa luz tem que ser exalada. Porque ninguém apaga a luz, gente. Ninguém. Você coloca uma vela, um candelar embaixo da mesa, você não consegue esconder. Mas se cuidar todo mundo bem. É verdade. Né? Então, o que nós precisamos fazer é trazer a nossa essência atrelada com a melhor versão. Não basta ser bom, tem que parecer bom. Concorda? Sim. Que isso é o que nós comunicamos. Mas a gente precisa dar o nosso melhor. Desenvolver de dentro para fora. Atrelado com a imagem. E aí, vira uma marca pessoal de sucesso. E por isso que a gente tem que andar com pessoas melhores com a gente. Exato. Te ouviu aquela frase? Quando você senta na mesa que você é o mais inteligente, troque de mesa. Porque você tem que ser a pessoa menos inteligente, porque você tem que andar com pessoas que já estão à frente, que estão aprendendo. Se você pensar, aí quero chegar em tal lugar. O que você deve fazer? Andar com pessoas que já estão lá. Exatamente. Não é? Somos a média, né? Das pessoas. Sim. E a gente tem que ser acima da média. Parabéns pela sua dedicação, pelo seu propósito. O que falta hoje muito nas pessoas é o propósito, né? As pessoas vivem sem propósito. Estão apenas existindo. Ninguém tem ali, nossa, um porquê no tal. Porquê fazer algo. E você tem um porquê, claro, né? Você gosta de trazer as histórias das pessoas. Gosta de trazer luz. Porque assim... Nossa, tu falou demais. Não. Estou aqui. Porque assim, o personal branding não é sobre nós, mas é sobre o outro. O que nós vamos entregar para o outro? Como ele nos enxerga? Né? O nosso posicionamento não é eu, 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 eu. Não, é o que eu posso fazer para a vida do outro ser melhor ouço. Perfeito. Nós estamos nos instantes finais. Certo. Você pode deixar seus contatos também, por favor? Com certeza. Bom, eu estou nas redes sociais, Instagram, Michele Sofiati. Michele com dois L's e E, Michele Sofiati. Isso, com dois T's e... LinkedIn é mesmo, Michele Sofiati. Tem o canal do YouTube também, Michele Sofiati. E-mail, Michele Sofiati. E quando alguém precisar dos seus trabalhos, deixe uma mensagem para eles. Olha, pessoal, nós precisamos entender que a gente está num mundo onde todo mundo é mais do mesmo. Cópias. Um fez algo e deu certo, vai outro lá e começa a copiar porque fulano fez sucesso. Mas você precisa entender quem você é. Qual a transformação você faz no mundo. Trazer a tua essência para fora. E assim se tornar a sua melhor versão. Mas você só consegue fazer isso quando você olha para a sua história e ressalta os pontos de luz. Então, posicionar-se de uma maneira estratégica vai fazer toda a diferença. Se tornará, com certeza, uma marca pessoal renomada e conhecida. E se precisar de ajuda, conte comigo. Perfeito. Sério, gratidão. Obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço. Internautas, os agradecimentos que dão essa fantástica profissional personal brand, Michele Sofiati. Nós finalizamos mais um Você Top. Um grande abraço e até a próxima. 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 Um grande abraço e até a próxima.